E... Voltamos com mais uma gameplay do canal Dessa vez eu lhes trago Dragon's Dogma Dark Arisen Eu não ia trazer esse jogo pro canal porque... Eu creio que o Youtube não vai entregar esse vídeo pra ninguém, tá? Tem sido meio merda fazer view ultimamente com esse canal Mas eu vou estar trazendo mesmo assim pelo bem da arte dos videogames E eu espero que vocês curtam Dragon's Dogma pra quem não conhece E pra quem já conhece Vamos lá Dragon's Dogma é um RPG de Xbox 360, cara Que ganhou versão pra PC em 2017 E, cara, vai lançar o Dragon's Dogma 2 Eu não sei se eu vou estar conseguindo trazer ele aqui pro canal Vocês sabem das limitações que o PCzinho tem, né? Mas talvez um dia, quem sabe? Então eu já vou estar preparando o terreno aqui e trazendo um pra vocês, né? Vamos lá, new game Começar um novo jogo perto de seu save Tudo bem Proceed Só dá pra escolher o normal ou easy Vamos lá Eu vou estar fazendo um guerreiro pra gente jogar É claro, depois do tutorial, né? Pra quem não conhece Dragon's Dogma eu vou explicando enquanto a gente vai jogando, tá? Enquanto vão aparecendo os elementos, vocês vão entendendo Bom, tamo aqui Com o nosso personagem O jogo manda a gente usar a lanterna, né? Vamos lá Nosso personagem é o que a gente chama de Arizen E ele... Arizen, acho que a tradução seria renascido É uma pessoa que sofreu uma parada na história Que eu não posso dar spoiler agora E teve... Teve a sua vida trazida de volta com um propósito Se ele não cumprir esse propósito Ele condena o mundo dele, basicamente Então nós somos este personagem Com este personagem aqui no começo Nós somos um Arizen De uma... De uma realidade que deu errado, né? Uma realidade onde... Ele fracassou em cumprir seu propósito Então... A gente vai ver os resultados disso Eita! O dragãozão, maluco Enchurrascou o pessoal aqui Goblins O dragão tá falando Forjado no meu fogo E o próximo na... A vincular-se as minhas correntes Uma parada assim Ah, essa é uma pedra de invocação Pra quem não sabe Em... Dragons Dogma Você é seguido por esses pawns aqui Esses personagens aqui, né? Eu joguei o cara E eles são feitos por personagens De outras pessoas do jogo Não esses aqui Esses aqui são do tutorial Vamos lá Vamos chamar mais gente Uma idosa e uma arqueira Da Etiópia Vamos lá Nessa pedra você pode... Ah, e você pode dar ordens pra eles, né? Vá, venha, ajude Então você pode dar ordens pros seus pawns Que tão te seguindo Isso é muito legal Nem sempre eles obedecem, tá? É uma coisa engraçada que tem em Dragons Dogma Nem sempre eles obedecem suas ordens direitinho Às vezes eles tão fazendo outra coisa Às vezes eles falam Não vou fazer É engraçado Os caras tão lá na frente agora Às vezes acontece isso Eles saem pra explorar Vão lá pra frente Os caras tão me ignorando mesmo A mulher tá me chamando Deixa eu ver uma parada Aparentemente o som não tá muito alto Deixa eu ver aqui Por algum motivo Será que fui eu que diminuiu o som? Ah, o áudio tá normal Noventa Vamos ver Talvez seja só pra mim, mas Vamos lá Aumentar um pouquinho, né? Eu gosto de ouvir o barulho da espada Acertando os bichos Eu acho legal Mania minha Aumentou um pouquinho Goblin Goblin Salvamos o cara dos goblins aqui E aí, doido? Arizin, você veio Eu temi que Que a derrota estava próxima Pensamos que cercar a A serpente com o número Seria uma ideia boa Mas foi tolice Nossos mares estão secando E o exército do duque Está perdido Arizin, eu te imploro Senhor Conceda a vingança Aqueles que caíram Isso aqui será útil Ah lá, ele me deu uma panaceia Pra remover Panaceia pra remover Debuff, se eu não me engano, né? Curar debilitações Legal Vamos lá Uma coisa legal de Dragon's Dogma Quanto maior você é Mais pesado o seu boneco é Então criar um personagem Meio fortinho Ajuda Mas ao mesmo tempo Não pode ser gigantão Hum, arpia As arpias lutam voando, né? Então pra derrotar a arpia Tem que usar ataque É... Ataques que o personagem Mira pra cima Ou esperar algum mago Acertar a arpia Vamos pegar esse negócio aqui E tacar Tacar lá embaixo No bicho Explosivo Vamos explodir eles aqui Explodir meu amiguinho Eita A mulher jogou explosivo também Os aliados jogam as coisas É muito legal isso Vem arpia Agarrei a arpia Agarrei a arpia, mano Acertei ela no ar Inimigos que tem penas Ou pelos São bem suscetíveis a fogo, né? Vem cá, maga Vem se curar a maguinha Mais uma arpia Mais uma arpia Derrubei Maluco Mais arpia Deixa os aliados Matarem, vai Beleza, vambora A maga quer curar a gente Essas magias de cura Elas são muito fortes No começo Mais pra frente Você vai ter que gastar Muita mana Pra curar os personagens É bem foda Ó, um baú Mais uma panaceia Vamos lá Vamos seguir os caras O dragão tá além da porta Uma quimera Vamos cortar a cauda dela Se a gente cortar a cauda Ela não conjura veneno Essas lutas Quando você é melee São muito mais legais, cara Porque você pode subir No inimigo Tirar ele de equilíbrio E derrubar ele Bater um ponto específico dele É muito legal Ae, pronto A cabeça de cabra Já era O leão tá puto Derrubamos no chão Derrubamos no chão Vem, leão Ele tá fraco Morreu Morreu Ou não O bicho é forte, cara Morreu E essa foi a quimera O primeiro bicho forte do jogo Que a gente enfrentou Agora escolha Flee Ou O primeiro bicho forte do jogo 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 Do jogo E essa foi a quimera O primeiro bicho bateu Ai que a gente enfrentou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela mostra de verdade o perigo que é o dragão ali. Bom, eu vou estar escolhendo o personagem masculino. Olha que legal, masculino ou feminino, né? Porque só existem dois gêneros. Vamos lá. Masculino, nosso nome vai ser... Não, peraí, jogo. Peraí, jogo troll. Não, peraí, jogo. Tá, vamos voltar. Discípulo. Confirma. O Monique é tipo o Nick, né? Ahn... Discípulo Balrog? Ah, não. Ahn... Vamos ver aqui. Discípulo Kamui. Esse é um bom Nick pra gente ter. Vamos lá. Aqui é a nossa estrutura física, né? Olha lá, nossa altura e peso, né? 101,80 e 81 quilos. 1,84. Eu não vou querer um personagem muito alto, mas também não vou querer um personagem muito leve. Eu acho que essa altura e peso tá ideal, não tá? Ou o nosso personagem deveria ser fortão pra carregar um escudo e lutar bem. Olha esse anão aqui, cara. Eu não acredito nisso, né? Olha esse velho aqui. Esse não é o nosso personagem. É apenas o biotipo que ele vai ter. Bom, eu acredito que o segundo biotipo é o melhor biotipo pra usar escudo, que é o que eu vou fazer. Então, vamos lá. Voz. Vamos testar. Não, 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 não. Olha essa voz aqui. Olha as poses. Eu acho que essa voz número 5 é a melhor. Essa é a melhor, cara. Mais masculina, né? Olha. Editar informações básicas. Acho que não tem mais o que editar aqui. Vamos confirmar. Peraí, talvez tenha algumas paradas pra gente editar. Vamos vir aqui. Nome, build... Não, não tem. É só nome, build e voz. Vamos lá, vamos confirmar. Vai ser isso. Não tem mais o que fazer. Vamos lá. Eu pensei em editar mais aprofundado a aparência do personagem, mas eu tenho preguiça. Então, vamos com o personagem default mesmo, né? Espero que vocês não reclamem de eu ter escolhido um personagem pré-setado. Eu não tenho paciência com essas coisas, não. Vilarejo bonitinho, né? O cara tá falando que o dragão tá voltando e que as pessoas deveriam se juntar ao rei pra matar as criaturas, né? É o dragão, maluco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abre! Abranjungos! Não! O que é isso? 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 Vamos lá. Eu vou estar pegando a espada, obviamente, né? Eu vou estar começando como um fighter com espada e escudo. Vamos lá. Strider é legalzinho, mas fighter eu prefiro mais. Ah, trocamos de roupa. Vamos dar uma olhada no inventário. Ahn... Tá aqui equipada a nossa espada e nosso escudo enferrujado. Nossa roupa de pescador tá toda rasgada, velho. Vamos lá. Opa! Uma plantinha. Tem que sempre lembrar de pegar as plantinhas. Você diz que ela deixou uma espada escada? Sim. A espada se fechou. E parece que o pior foi passado, mas... O coração está ficando silêncio. Se você me afastar... Você está certeza disso? Sim. Mágica. O trabalho de alguma curva. O mundo todo já ficou louco por medo desse dragão. Não vai vir com isso. Eu devo ir ver os outros, Kina. Diga-me se o que muda aqui. Ok. Então quer dizer que a minha ferida cicatrizou, mas meu coração não bate mais. Talvez seja porque ele não tá no meu peito. Tá dentro... Tá dentro da boca do dragão. Bom, termina... Derrotar inimigos da... Dinheiro, blá, blá, blá. Um frasco de óleo. Olha que legal essa casa. Esses detalhes. Eu acho isso tão maneiro. Essa lampadazinha aqui era muito comum... Se você pesquisar na internet... Em sítios arqueológicos, eles colocavam óleo dentro... E acendiam a pontinha dela. Era muito legal. Você deveria estar na cama? Não. Ela é minha prima e se preocupa por mim? Não. Rapaz, me deixa. Vaso de cerâmica. Mais uma plantinha de cura. Um balde. Pra que eu pegaria um balde? Talvez tenha que pegar o balde pra... Colocar algum item, né? Esse jogo tem essas mecânicas, né? Comidas que estragam e tudo mais. Você... Torta do festival. Torta do festival. Berries. É bom pegar comida porque... Dá pra substituir poção com comida. Agora a gente vai poder ver o estrago que o dragão fez aqui. O jogo tá falando básico pra gente. Que a gente progride fazendo quest e tudo mais, né? Aquilo que a gente já sabe, né? Vamos dar uma explorada. Exploração em Dragon's Dogma tem uma recompensa muito grande, tá? Ahn... O que que eu faço com isso aqui? Eu consigo combinar isso aqui com outras coisas? Uma work table? Beleza, depois eu vou ver. Eu não me lembro com o que que combina uma work table. Cara, que jogo bonito. Aqui, se eu não me engano, tem um item secreto. Vamos dar uma olhada aqui. Antes da gente ir embora... Eu tenho que subir. Caramba, as pessoas sabem quem eu sou. As pessoas sabem que eu sou o cara que desafiou o dragão. Bom, aqui não tem como subir, tá muito alto. Frasco de água, ótimo. Casa do pescador. Tem umas paradas pra gente catar aqui pra começar o jogo maneirinho. E aí, pescador? Eles tão com medo do dragão queimar o mundo inteiro, né? Também ficaria se eu vivesse num... Num lugar tão pacato assim, né? Cá tem um pano. Esse pano, se eu não me engano, é o que a gente usa pra fazer... É... Pra fazer... Como é que se diz? Bandagens, acredito eu. Ou posso tá errado? Pode não ter bandagens aqui. Vamos subir no telhado? Vamos subir no telhado? Tem sempre algo nos telhados... Das casas. Um ninho. Como é que eu quebro o ninho? Meu Deus. Aí, quebrei. Ah, consegui um ovinho, pô. Eu queria outra coisa. Pensei que fosse ter outra parada pra gente... Ó, um baú aqui. Ervas de sec... Isso aqui é uma poção pra gente beber. É uma das coisas que dá pra fazer com as ervas que a gente... Cata. Frasco de óleo. Frasco de óleo serve pra manter nossa lanterna, né? No começo do jogo, o jogo ensinou pra gente que a gente pode usar lanterna... Pra iluminar o mapa. E o frasco de óleo é pra gente usar como combustível. É bom pegar. Nossa, quanta coisa. Essa é minha casa. Até o personagem tem uma casa e eu não. Por que vocês não se inscrevem aí no canal pra eu poder conseguir comprar uma casa? Não tem nada aqui. Basta se inscrever, dar like e comentar que eu compro uma casa amanhã. Brincadeira. As pessoas estão com medo de chegar perto da água, com medo dos monstros. E aí, velha? Bom, essa senhora quer que a gente encontre flores fora do vilarejo. O jogo ele dá várias quests pra você com várias pessoas, né? Algumas até com tempo de duração, tá? Se você nunca jogou Dragon's Dogma, eu recomendo você... Se você quiser fazer um jogo maneiro, né? Procurar um guide. Porque tem muita quest que você pode perder por estar jogando o jogo pela primeira vez. Pelo menos eu perdi bastante quando eu joguei pela primeira vez. Tinha muito item, muita coisa escondida que eu simplesmente não... Não soube fazer e deixei pra trás. Quest que tu não pode demorar muito. Complicado o negócio. E aí, soldado? Sobreviveu? Ok. Beleza, ele falou que tem uma espécie... Tem monstros na... Eu não posso chegar muito perto da água, senão eu morro. É! Ele falou... O que ele falou era verdade. Esse tal Brine, né? Eu não posso ir pra perto dos oceanos, senão eu morro. Esse debuff que meu boneco tá, é debuff de molhado, galera. Esse debuff pra sair, ele leva um tempo. E ele afeta a lanterna. Se você se molha, tu não pode usar a lanterna. Moedinha... Um frasco vazio. Esses frascos vazios são importantes pra gente poder encher. Starfall Bay... Acho que não tem nada pra cá. Ah, tem um baú aqui. Heart Spood... Isso aqui é tipo um... Uma poção de... De estamina, esse suco. É bom catar bastante no comecinho. Acho que... Olha! Bolsa de moeda grande. Maluco! Acho que não tem mais nada pra olhar aqui. Mais um frasco vazio. Quando eu encontrar óleo, eu vou encher esses frascos. Só preciso guardá-los. Bom, vamos lá. Vamos fazer a quest daquela senhora que ela deu pra gente fazer. Que era de pegar umas flores pra ela fora do vilarejo. Tem outras coisas pra gente olhar aqui antes de sair do vilarejo também. Tipo a igreja e... Alguns personagens. Vão vir por aqui. Isso aqui é frasco de água. Jarro de água. Mais uma casa de pescador. Não tem mais nada aqui. E aí, meu bom? Caramba, o dragão quebrou tudo, velho. O dragão deixou todo mundo MST. Aqui tem óleo. Vamos lá. Pega óleo. Pega mais óleo. Uma coisa interessante sobre o óleo nesse jogo. Se você tiver um personagem com fogo. E você joga um frasco de óleo no inimigo. Tu consegue fazer ele explodir. Dá pra combinar itens com magias. É muito legal na batalha. Como ele é um RPG de ação. A gente acaba esquecendo dessas paradas. Mas elas são interessantes de usar. Elas são legais. Nada pra cá. Vou quebrar tudo, mano. E aí, velho? Ah, porra. Ele tá feliz... Ele tá feliz porque a ca... A... O bar abriu. Mais um frasco vazio. Vamos na igreja. Na real tem algo pra pegar aqui, não tem? Acho que tem uma parada pra gente pegar aqui. Não ali. Eu acho. Deixa eu ver. Aqui não... Tem. Essa... Essa erva é importante. Grums in herb. Ela acho que é o que a gente usa por umas paradas. Ahn... Pra cá tem um negócio pra pegar. Vamos vir aqui. Ahn... Não é aqui? Parece... Parece que é pra cá o baú. Eu tenho medo de subir nos lugares desse jogo, mano. Morrer de queda é foda. Não, não é pra cá, não. Vamos ali no padre... Ah, tem um... Opa! Um livro. Escrituras. Isso é coisa de quest, não é? Vamos ver. É, isso é coisa de quest. Especial. Provavelmente eu vou ter que entregar isso na igreja, né? Vamos lá. Vamos vir aqui. A mulher chorando. E aí, mulher? Ok. Essa mulher falou de alguma flor que provavelmente aparece na praia à noite. Vamos primeiro entrar na igreja aqui. Ver o que que tem aqui. Opa! Já mexo aqui nos livros. Pergaminho em branco. Moeda. Igreja tem dinheiro, né? Por isso que os vikings invadiam a Inglaterra. Óleo. Óleo de novo. E aí, padre? Vou aceitar. Ah, ele perdeu as escrituras dele. Eu achei suas escrituras, padre. Eu achei, padre. Eu sou você. Mas agora... Eu... As escrituras. Você encontrou elas. Oh, faça-lhe preencher. Eu não posso te agradecer o suficiente. Realmente, as pessoas do Cassidus são uma boa... Agora eu posso mais uma vez. Mas eu tenho daliado o suficiente. Aê! Pegamos nível 2, ó. Já começamos. Começamos bem. Pegamos a escritura do padre aqui. E aí, doido? E você aí, maluco, rezando. Deixa eu mexer aqui primeiro. Opa! Óleo. Mais óleo. E aí, doido? Enfrentar esse tal de Merrin? Ele não tem coragem de enfrentar... Será Merrin a esposa? Ah, não. É ele. Ah! O irmão do amigo dele morreu e ele não consegue contar a verdade. O que ele se deram antes dos talons do talon? Ela? Eu o vi. Eu o vi. Vi o derrubando no ar. Vi o derrubando para o terra. Vi o derrubar para o terra. Eu não fiz nada. Só vi o homem do pobre morrer. Eu não posso enfrentar o Merrin por causa da maldita. Ele deveria saber o que aconteceu, mas eu... Por favor, por favor, vá e diga-lo. Tá bom. Entregue as notícias a Merrin. Bom, como todo viajante... Viajante... Olha! O que esse moleque tá falando? Bom, ele tá falando que o dragão vai queimar o mundo inteiro se alguém não parar. Tem razão, mas eu vou parar o dragão. Bom, como todo RPG a gente começa como garoto de recado, né? Vai pra lá, vai pra cá. Aqui não tem baú. Aqui não tem baú. Jurava que isso aqui era um baú. Aqui tem o quê? Nada. Aqui tem um item. Vamos subir aqui. Um baúzinho. Mais um pano que a gente não sabe pra que vai usar por enquanto. Não dá pra subir aqui. Aqui tem o quê? Olha! Moedinhas. Moedinhas. O quê que tem desse lado aqui? Um buraco. Um amuleto. O quê que esse amuleto faz? Mages Parryat. Amplifica defesa mágica por um curto período de tempo. Gostei. Depois a gente usa ele. Quando a gente estiver em alguma luta. RPG é uma maravilha, né? A gente invade a casa das pessoas. Não tem ninguém. Ninguém reclama. Ninguém fala nada. A gente chega, invade, pega a comida da pessoa, pega a maçã, vai embora, cara. Fruta cara, maçã. Vamos mexer aqui. Mais dinheirinho. Mais dinheiro. Eu acho que a gente já começou bem. Peixe? Pegar um peixinho pra comer. Eu tô leve ainda de tanto loot que eu catei, mas eu acho que a gente começou bem. Aqui tem uma lojinha de quê? Não tem ninguém vendendo. O pessoal não quer trabalhar não, mano. Que merda, o pessoal não trabalha aqui, velho. E aqui? Aqui também tem ninguém trabalhando. Que merda, cara. Compraram equipamento, blá, blá, blá. Cadê o NPC que vende equipamento? Não tem ninguém trabalhando, cara. É uma cidade de vagabundos. Olá, querida. Vamos lá. Essa daqui vende, ó. Picareta. Esse aqui é frasco de embalar a vácuo, galera. A gente compra isso aqui pra fazer umas missões onde precisa da comida durar mais tempo, né? Ela vende bomba, ela vende flecha. Qual que é a mais barata? É a Iron Sword, né? Eu vou comprar a Iron Sword. Deixa eu ver. Não tem mais o que fazer aqui. Ah, vou comprar a Iron Sword e um escudinho redondo. Vamos lá. Pronto. Já equipa aqui. Só pra gente começar maneirinho. Ahn... Cadê a armadura? Ahn... Capuz de viajante? Será que vale a pena? 98,69. 96,70. Rapaz. Traveler's Hood é bem melhor. É um capuz feio da porra, mas... Mas vai ajudar a gente a se proteger. Ahn... Vamos lá. Tem umas coisas aqui que são, obviamente, de guerreiro. Ahn... Peitoral. Um dos itens é armadura e o outro é roupa, tá, galera? Isso... Ó, tem clothing, tá vendo? E tem... E tem... Armadura. Um vai embaixo e o outro vai em cima do personagem. Ahn... Striking Resistance. Coisa de melee... É coisa tipo essa daqui, ó. Faded Vest. E eu acho que eu vou pegar... Um Chest Guard pro meu personagem. Beleza. Meu personagem tá... Tá um... Trapo, né? E minha grana parece que acabou. Eu tenho só 170. Não consegui comprar luvas. Ah, dá pra comprar. Diminui a... Debilitations aqui. Acho que eu vou comprar só uns braceletezinho aqui. De madeira. Acho que não faz diferença, né? Ahn... Vamos comprar esse daqui de 160. Beleza. Acabou. Vamos só vender o que a gente tinha aqui, que era horrível, né? Tudo enferrujado. A roupa acho que eu vou ficar. Agora sim, doido. Olha como é que a gente tá. Agora a gente tem uma... Uma armadura e uma roupa decente pra aguentar. E uma espada e um escudo decente pra lutar. Até quebrar as coisas é mais rápido agora. Pra cá, pra frente... Ó! A mulher tá aqui. Depois eu falo com ela. A prima... Deixa eu ver. Não, nessa mulher não. Tô confundindo, né? Pensei que fosse a prima do personagem. Vamos lá dar a notícia pro cara que o irmão dele morreu. Ah, esse é outro cara. Cadê o cara que tem que saber que o irmão dele morreu? Ele tá aqui em cima, coitado. Ih! O que? O Cortez se encontrou? Eu... Eu vejo. O Elvar também tem sofrido nisso. O Cortez fez a sua escolha. Ele enfrentou seu fim com valor... E morreu um homem. O Elvar não tem a culpa nisso. Ele não tem a causa de... Meu obrigado, bom Fischer. Eu me desculpe que esse emprego caiu em você. GG! Agora é só a gente reportar de volta pro cara. Mas antes de reportar de volta pro cara... Vamos fazer a missão que a... A titia deu aqui. Que é a de pegar umas flores aqui na frente da... Da cidade. Pra ela conseguir... Curar as pessoas. Então... Esse cara aí... Ele é um Pand que veio aqui ajudar nós. O velho tá falando que esses caras são da legião dos pawns e que eles aparecem do nada, de um lugar desconhecido Beleza, eles não tem emoções, então eles vivem como mercenários Há um encampamento no sul do local, onde os homens se juntam para enfrentar o dragão Eu sinto que um número de seus caras também estarão lá Por que você não o levante? Talvez você tenha aprendido por que ele veio para você em primeiro lugar Antes de sair, visite o restaurante para garantir que você tenha suprimentos amplos Ok, basicamente ele falou para mim que tem um acampamento fora do vilarejo Onde os homens estão se reunindo para matar o dragão Eu vou lá daqui a pouco, né? Primeiro tem que ajudar o pessoal daqui do vilarejo, que é resolver os problemas Olha só Eu sabia que tinha um baú aqui em cima, eu só não lembrava como que chegava no baú Para esse lado aqui vai ter o que? Acho que não vai ter nada para cá Vamos lá Esse cara vai acompanhar a gente até a gente poder criar o nosso próprio pão, né? O que esse maluco está fazendo aqui? O poço já foi, está seco O poço não está aberto para a gente entrar Não, maluco Eu não vou para acampamento nenhum agora, não Eu não vou para acampamento nenhum agora Olha coelhinhos Eu preciso pegar as flores que a mulher pediu para mim Vamos ver aqui Quest Primeiro eu pego umas Sunbrights e levo para ela Acredito que essas Sunbrights, elas fiquem próximas da... Dessa área aqui, né? Opa Uma Duas Três Ó, o Goblin Boa, o cara me deu fogo para eu poder bater no Goblin No começo é assim, maluco Goblin é muito forte no começo Praticamente tudo no jogo É resistente no começo Não é... Não é que eu vá morrer para tudo que aparecer para mim Mas definitivamente eu vou... Sofrer um perrenguezinho para matar as coisas Ó, louco Tem que salvar o cara, viajante aqui Que que esse maluco Que que esse maluco quer Beleza, ele é um mercador Que quase perdeu tudo para os... Que quase perdeu tudo para os... Para os Goblins ali Ele me deu um item Ahn... Cadê? Uma capa, olha que interessante Agora tem uma capinha, galera Olha só Cadê as flores que eu preciso levar Eu já peguei... Três de cinco Deve estar faltando algumas para cá Não... Eu acho que se eu entrar e sair Elas aparecem, não aparecem? Uhum A flor brilha durante o dia Embaixo de árvores grandes Isso aqui não é... Ah... Não necessariamente uma árvore Não, essa era uma Cape Flower Droga A flor aparentemente Ela está só embaixo de árvores Então Conqueror's Parriot Vamos vir para cá Vamos voltar lá para cima Eu espero que ainda esteja O jogo considere dia ainda Para a gente pegar a florzinha Que está faltando ali Olha o boneco cansando Quase botou os bofs para fora Ele Maluco, eu não aguento mais correr Eu estou ficando sem armadura Quer dizer, eu estou ficando sem estamina Por causa da armadura Droga Vamos procurar essa maldita flor Tem que ser árvore grande Cara, não tem Ah, achamos galera Beleza Beleza Discípulo pegou nível 3 Ótimo Conseguimos a Sunbrights Vamos voltar lá para a mulher Ah, estou cansando toda hora Eu vou ter que guardar uns itens já De começo para a gente não ficar muito pesado Deixa eu ver aqui rapidão no inventário Isso aqui é interessante de vocês verem A gente pode combinar um item com outro Acredito que a gente possa combinar os materiais aqui Cape Flower com isso aqui Dá o que? Crimson Cocotion O que isso faz, maluco? O que isso criou? Criou uma bebida que eu não sei o que faz Deixa eu ver Eita, velho Se eu consumir, pode ser que eu morra É melhor eu não consumir essa bebida não Depois eu vejo o que ela faz Vamos lá entregar a missão com a senhorinha aqui Consegui Agora eu tenho que pegar a Moonglow Para pegar a Moonglow A gente precisa dormir Para pegar a Moonglow A gente precisa dar uma dormida, né? Para dormir basta falar com o NPC O NPC aqui Deixa eu ver aqui a quest rapidão Ele mostra no mapa para a gente que é lá fora Obviamente Mas está dizendo que é só a noite que pega, não é? Como é que eu desço aqui a parada da missão? Aê! Não jogo desgraçado Aê! Beleza Agora eu tenho que pegar as Moonglows necessárias Que provavelmente só a noite Vamos dormir aqui, galera Descansar Até a noite Vamos lá A noite os bichos são mais fortes É claro Mas eu preciso sair a noite para pegar A flor para curar as peças Aqui tem quest, tá, galera? Por enquanto eu não vou estar pegando nada Ah, derrotar 10 bandidos eu pego Derrotar 10 goblins eu pego Matar 7 ratos eu pego Matar 5 coelhos eu pego Tá, isso aqui é tranquilo Essas quests são tranquilonas Para a gente fazer Então não tem problema Eu não tinha vindo aqui nesse navio pegar item Eu estava parando para dar uma olhada aqui Agora a gente está ensopado As Moonglows, galera Elas Crescem em pedras Não sei se vocês conseguiram ver uma aqui A gente tem que ficar de olho para pegar agora Uma Acho que bastava pegar uma, né? Bastava pegar uma para entregar para a senhora lá Vamos lá Eu estou ensopado de água, doido Eu não vou me arriscar a noite aqui no jogo Porque tem muito bicho forte Vamos lá A velha ficou de noite cuidando das pessoas aqui, mano É uma guerreira Toma aí Toma aí Eu vou começar a trabalhar diretamente Com sorte, vamos ter que ter que voltar para Elthir Ok, ajudamos Parece que todo mundo é primo nesse lugar aqui Bom, galera Esse foi o início do nosso Dragon's Dogma Dark Arisen Eu ajudei as pessoas do vilarejo aqui Como vocês puderam ver Para a gente ter um start bacana no jogo, né? Tendo um start bacana Deixa eu guardar a lanterna Usar de novo Pronto A gente estava molhado Tendo um start bacana no jogo com o nosso personagem aqui A gente vai conseguir ter uma grana decente Para poder ajudar Ajudar na jornada, né? Bom, obrigado por terem assistido, mano Vejo vocês no próximo episódio de Dragon's Dogma E... Fui! Fui!